Fala povo brasileiro, Zé Trovão por cá, dia 8 de setembro de 2021, ok? Presta muita atenção, a partir de 6 horas da manhã do dia 9 de setembro, amanhã, todas as bases brasileiras fechem tudo, não passa mais nada, somente ambulância, oxigênio e remédio, acabou, não passa mais nada, não passa carro pequeno, não passa mais nada, estão brincando com a democracia, estão nos tirando pra otário, e ninguém vai passar o resto da vida nas ruas parado não, nós precisamos resolver o problema do Brasil agora, essa semana, chegou a hora de mudarmos tudo de uma vez, senta o dedo e compartilha nesse vídeo, povo brasileiro, você na tua cidade, faça a tua parte, vá amanhã pras ruas ajudar os caminhoneiros, é pra trancar tudo, só passa ambulância, remédio, oxigênio, mais nada, mais nada, vambora, vamos salvar o nosso Brasil, porque tem gente trabalhando contra a gente, tem gente ligando aí, mandando desmobilizar as paralisação, e nós não vamos aceitar, nós não vamos aceitar, fecha tudo.